Startup é o que a gente fala, né? São anos de cachorro, ou seja, um ano equivalem a sete anos. Cresce muito rápido, né? E acontece muita coisa. É igual o Marcos Zuckerberg do Facebook falava, se mexa rápido e quebre as coisas aí, mas cresça, assim, sabe? Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista. Eu sou a Eleni Costa. E, como vocês sabem, aqui a gente recebe vários empresários de sucesso, de vários nichos, para ouvir as histórias deles. Porque histórias conectam, histórias inspiram e a gente aprende demais com eles aqui semana a semana. E hoje eu estou aqui com um empresário que tem uma missão, que é uma missão super importante e difícil ao mesmo tempo, mas é uma missão que já está impactando muita gente, muitas vidas e mudando realmente a rotina de muitas pessoas. Então, hoje eu estou recebendo o Rodrigo Lopes, que é cofundador e CTO da Docket, uma legaltech que tem uma missão incrível, que é a missão de eliminar a burocracia no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Eleni. É um prazer estar aqui com você. E você falou empresário. Isso é engraçado. Eu acho que eu acabo sendo um empresário, mas eu me considero muito mais um programador. Eu sou um programador desde criança. Eventualmente eu me tornei um empreendedor, mas quando a gente vai assinar algum contrato, alguma coisa, e tem que colocar o cargo, eu acabo colocando empresário. Mas eu me considero muito mais um empreendedor hoje em dia, um gestor, um líder talvez, do que um empresário. É, digamos, é um papel, faz parte, né? E vocês lidam exatamente com isso, com papéis, não é? Exatamente. É o trabalho da Docket, é muito interessante isso, né? É uma necessidade que a gente tem hoje, né? E conta um pouquinho assim pra gente, como é que você chegou, como é que você começou a trabalhar com isso? E qual que é a sua jornada até hoje? Eu tenho 37 anos, eu comecei a mexer com tecnologia quando eu tinha 11 anos. Então, às vezes eu falo pras pessoas, ah, eu mexo com tecnologia há mais de 25 anos. Mas eu falo, pô, você tem uma cara tão de novo, eu falo, obrigado primeiro pela cara de novo. Mas é porque eu comecei muito cedo realmente. E 25 anos atrás era outro mundo de tecnologia. Era somato. Hoje a gente tem um celular aqui que é um supercomputador que todo mundo carrega no bolso, assim. 25 anos atrás não era muito, né? Era complexo, né? Era complicado, era caro você ter um computador dentro da sua casa. E eu tive a sorte do meu pai trabalhar com tecnologia, com gestão de projetos na época. E, enfim, por algum motivo, acho que aquilo ali me despertou para entender que existia isso. Que existia computador, que existia alguma coisa relacionada a isso. E aí eu fiz um... Eu pedi ao meu pai, né? Aos meus pais que eu queria ter um computador. Acho que muito da inspiração de ver ali, de entender. E aí não foi muito simples, né? Porque, como eu acabei de explicar, era algo complexo de você... Era caro e tal. E aí meus pais fizeram um esforço danado ali. E eu lembro de chegar em casa num Natal. E estava lá o computador, eles tiraram de um cobertor, assim. E estava lá, eu me emocionei. E aí, desde então, a minha vida era mexer naquele computador, né? Era fuçar, aprender, desinstalar, instalar. Enfim. E era na mesma época que estava chegando a internet aqui no Brasil, né? E aí o segundo convencimento foi fazer com que meu pai colocasse a internet. Então não era algo, o que é isso, né? O que é esse negócio de internet? Era completamente diferente do que é hoje, né? Tinha uma novela na época que estava falando do assunto da internet também. Então ajudou a explicar, né? A ter consciência do que era. E aí depois de algum tempo, então, eu tive o segundo convencimento conseguir meus pais colocarem a internet ali. E aí eu fiquei abismado com aquele negócio ali, com o que tinha ali. Então 25 anos atrás era muito diferente do que é hoje, mas já tinha muita. Já tinha muita coisa, né? E aí eu falei assim, eu quero aprender a fazer o que tem aí do outro lado, né? E aí eu fui fuçando, fui mexendo, fui descobrindo. E eu descobri que era para fazer sites, para fazer o que eu estava utilizando ali. Eu descobri que eram alguns jogos de letrinha, né? HTML, CSS, JavaScript, PHP, coisas do tipo. E aí um dia, um domingo, eu estava com meu pai numa padaria. E 25 anos atrás também tinha banca de jornal em frente de padaria, assim. E eu lembro que tinha um livro nessa banca, né? Que era vendido com uma revista que ensinava isso, a fazer seus sites, né? Ensinava a dar os primeiros passos com essas linguagens. E aí esse terceiro passo de convencimento foi mais simples, né? Depois de convencer a aquisição do computador, a internet, a assinatura do provedor, comprar uma revista com um livro, eu acho que era mais simples. E aí o resumo é que eu comecei a mexer, comecei a aprender, comecei a fazer site de tudo que me interessava, desde time de futebol, de hobby, de cachorro, para aplicar aquele conhecimento. Então assim, com 11 anos eu comecei a fazer meus primeiros sites, colocar as primeiras coisas no ar. E aí foi interessante porque um desses sites começou a ter muito acesso, que era um site de cachorro, de raças de cachorro, que tinha as fotos dos cachorros, que tinha a descrição das raças, né? Hoje em dia existe um monte de blog, hoje em dia existe... E tinha muito interesse por isso. E aí eu acabei descobrindo que dava para monetizar, né? Não sabia o que eu estava fazendo, mas se eu colocasse o anúncio do Mercado Livre, por exemplo, que estava chegando na época, e tivesse clique, e eu levasse para o Mercado Livre, e tivesse cadastro, eu ganharia uma comissão por essa transação. E aí com 11 anos também eu fiz o meu primeiro dinheiro, né? Já desbloqueei, aprendi a fazer dinheiro nessa época. E aí depois de então, assim, eu fui sempre mexendo com tecnologia. Tecnologia para mim sempre foi um meio para resolver problema, problema complexo. Eventualmente eu fui estudar, eu fui para o mercado de trabalho, sempre procurei trabalhar nas empresas que tivessem problemas complexos para serem resolvidos. E aí depois de alguns anos aí trabalhando em multinacional, trabalhando em startups, né? Depois eu fui trabalhar em startups, falei, puta, é isso que eu quero para a minha vida. E eventualmente depois de um tempo eu conheci o Pedro, conheci o Flávio, e a gente fundou a Doct aí. Então é uma jornada longa, assim, né? Eu contei alguns minutos aqui, mas passa um filme na cabeça quando eu conto, porque são mais de duas décadas, mas é isso, assim, acho que é um pouco disso. E aí a jornada de Doct, né? É uma jornada por si só, são oito anos, e startup é o que a gente fala, né? São anos de cachorro, ou seja, um ano equivalem a sete anos. Incrível isso, né? Como startup, é porque é de tecnologia, né? Então, assim, ele fomenta essa mudança também, né? Ela é impactada pela mudança, mas ao mesmo tempo ela também está impactando e gerando a mudança. É porque cresce muito rápido, né? Então, e acontece muita coisa. Então eu trabalhei nos dois modelos, no modelo de multinacional, de uma empresa que cresce, às vezes não cresce, às vezes decresce, e as coisas andam um pouco mais devagar. E startup é muito ágil, é muito dinâmico. E aí é igual o Marcos Zuckerberg do Facebook falava, se mexa rápido e quebre as coisas aí, mas cresça, assim, sabe? E é uma loucura. E tem que gostar. Quando eu entrevisto gente para trabalhar com a gente, assim, que nunca trabalhou, ah, queria trabalhar numa empresa de tecnologia, queria trabalhar numa startup, eu falo assim, ó, não tem certo e errado, eu não estou aqui para te julgar, mas eu tenho a obrigação de alinhar isso aqui com você, é que se você é uma pessoa que gosta de chegar no dia 1 até o dia 365, e você tem que ter um cronograma, e se as coisas saem, né, tem que replanejar, tem que reconstruir, tem que fazer de novo, se tem muita mudança, você tem uma dor de barriga, de novo, não estou te julgando, mas talvez aqui não seja o lugar, a gente muda toda hora. Então os planejamentos, eles são, hoje com a empresa um pouco mais estruturada, você acaba tendo planejamentos de longo prazo. longo prazo é tipo um ano e você quebra por trimestre, assim. O mais longo prazo é o mais longo prazo. É, mas antigamente era semanal, e no começo é diário, assim. Eu lembro que quando a gente estava começando a empreender na Docket, eu e o Pedro e o Flávio, a gente ia almoçar, e tinha algumas ideias, voltava do almoço, e programava, subia, fazia as mudanças no produto, muito dinâmico, assim. Então era meio, o que a gente tem para fazer hoje? Já tinha algumas coisas ali que era backlog de dia anterior, mas muita coisa surgia na hora, a gente ia fazendo. E aí quando você vai crescendo, escalando o time, você tem que trazer pessoas que acreditam que essa dinâmica faz sentido. E é engraçado, eu fui aprendendo isso ao longo da jornada. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Eu costumo brincar, sabe aqueles brinquedos de criança que você tem que encaixar a estrela no buraco da estrela, a bola no lugar da bola. Então assim, se a pessoa é um quadrado, né? Ela... Não no sentido quadrado. É, não no sentido quadrado, né? Mas a pessoa, ela é uma pessoa que tem mais uma pegada de trabalhar em multinacional, ou uma empresa mais tradicional que não cresce tão rápido. Se você coloca ela, é como se você estivesse pegando o quadrado e tentando encaixar na estrela, assim, não vai funcionar, entendeu? É muito dinâmico, né? O ritmo é outro, você tem que estar adaptando. Mas assim, isso é de startup, mas acho que para o pequeno negócio isso também é assim, né? Porque o pequeno negócio, por mais que a gente fale, não, tem que ter um planejamento de um ano e tal, é muito difícil porque, ah, eu fiz um planejamento, primeiro mês não foi, segundo mês não foi, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá para ficar daquele jeito humano. Não é que nem uma empresa que, ah, eu tenho dinheiro para aguentar um ano, eu faço outro planejamento. É, o que eu vejo é que quando a empresa, ela fica um pouco mais estruturada, a tomada de risco, ela vai diminuindo também. Então, isso faz com que você crie uma certa burocracia que você não se mexa na velocidade que você precisa mexer. E aí, isso acaba, né? Aí você acaba vendo depois de um tempo essas grandes empresas começando a ser desrutadas por outras empresas e startups que conseguem se mexer rápido. Agora, no começo de startup, eu acho que é muito mais um... É uma luta pela sobrevivência, assim, né? Cada dia, cada dia que você está lá, é... Como que eu paro esse negócio em pé? Como que eu acho, né? O que a gente chama de product market fit, né? Você tem um produto que ele tem aderência ao mercado, assim. E aí, é uma loucura aquilo, né? Quando você tem o produto e esse produto, ele está aderente ao mercado, o cliente, ele está satisfeito, eu falo, pô, que legal que vocês construíram isso, como você teve a ideia. Muitas vezes, para você chegar naquele produto que tem aderência ao mercado, leva-se semanas, meses, até anos, assim, né? E ter ano, aprendendo. E aí, você tem que ter oxigênio, né? Recurso, você tem que... Então, assim, tem que ser rápido. Porque se você ficar insistindo muito tempo em algo que não está funcionando, aí você pode quebrar, né? E aí, esse é o problema. E você entende, por exemplo, que essa parte de Open Innovation, ela tem ajudado, ajuda, no caso, ajudou a Doct nesse processo? Porque aí você trabalha com grandes empresas, né? Isso, de certa forma, as empresas que têm mais recurso ali, né? É, antigamente, a palavra que eu ouvia bastante era transformação digital, assim, sabe? É, hoje já... É, já está, sempre vai tendo. Mas, no final do dia, é sempre... Como que a gente usa a tecnologia para resolver problema, né? Ganhar eficiência operacional e desburocratizar o processo que tem? Tirar trabalho que é feito de forma manual? Dar mais visibilidade do que está acontecendo? Então, pós-internet, né? Eu acho que isso é uma demanda crescente, né? Mas o que eu vejo hoje ainda é que a gente atende as maiores empresas do Brasil, assim. E conheço bastante gente que trabalha em um monte de empresa grande. Ainda tem muito espaço, assim, sabe? Tem muita coisa que funciona sem tecnologia ou que funciona com tecnologia básica, tipo Excel, assim, sabe? Sistemas... Eu conheço empresas que são listadas, que faturam bilhões de dólares e tem processos críticos rodando em cima de planilha de Excel, assim, sabe? E aí, o que tem acontecido muito é... Empresas de software, que, né? O que a gente constrói, software, que são sistemas de computadores. Nós, assim, essas empresas, a gente está tirando o Excel, assim, né? Entregando ferramentas e soluções mais robustas para resolver os problemas, assim, né? E dando mais segurança, ganhando escalabilidade, esse tipo de coisa, assim, sabe? É, isso facilita bastante, assim. Eu também trabalhei em empresa grande e, realmente, você falando, eu estava lembrando das planilhas que tinha para projetos, para coisas que você fala assim, pô, isso é planilha, é planilha. Porque não é tão simples, né? Você tem que ter aquele olhar para um processo específico para você desenvolver uma solução específica para ele. O que a gente gosta de falar, a gente não gosta... Eu falo muito isso, assim, para a galera, né? Não se apaixonar muito pela solução, né? Porque, às vezes, você está criando um produto para um problema que não existe. Então, você se apaixona por aquilo e fica... Não, mas... E, no final, você não consegue vender. O que eu acredito é... Qual é o problema que você quer resolver? E aí, quando você chega nesse produto que ele tem aderência ao mercado, que está resolvendo, de fato, o problema das empresas, das pessoas, é porque você focou no problema e o produto é a ferramenta. A tecnologia é o meio, assim, sabe? Então, pode parecer um negócio banal e simples que eu estou falando, mas eu... Acho que, assim, a maioria das pessoas que vão trabalhar com startup e tecnologia, elas caem nesse erro, assim, sabe? De querer se apaixonar muito por um produto e, no final, aquele negócio não resolve nada, assim, sabe? Ah, mas isso daqui não é uma dor que eu tenho, não vale a pena. Ah, já funciona desse jeito que eu faço hoje mesmo. Obviamente, mesmo que você tenha um produto que ele tenha adequação ao mercado, às vezes você tem que aumentar o nível de consciência das empresas ou das pessoas que fazendo do seu jeito é melhor. Isso também leva um tempo, porque você está disruptando. Imagina, a gente atende banco, por exemplo. Imagina que são processos que estão rodando há décadas e você chega e fala, pô, eu tenho um jeito melhor de fazer, eu tenho um jeito mais tecnológico, eu tenho um jeito mais escalável, um jeito mais seguro, um jeito que vai te dar mais eficiência operacional, vai te dar mais visibilidade. Então, também tem uma questão de educação. E quando você tem o produto correto, isso já é difícil. Imagina quando você não tem o produto correto. Aí fica impossível, sabe? É, não, faz todo sentido o que você falou de não se apaixonar pela solução. Até porque a solução muda muito, né? Exato. É aquela coisa, eu preciso resolver esse problema, mas, às vezes, você, como é uma coisa disruptiva, às vezes, aquilo que originava aquele problema também foi resolvido de uma outra forma e aí aquele problema não existe mais, né? É, hoje em dia o que eu vejo é que o mundo está mudando muito rápido, né? E, às vezes, um negócio que funciona, que funcionava para de funcionar, antigamente funcionava há mais tempo, assim, sabe? Acho que é isso, assim, eu estava pensando em... Antigamente tinha propaganda, um negócio saindo um pouco da tecnologia, pensando em propaganda, né? Antigamente tinha propaganda de cerveja, que era aquela questão de praia e de futebol e não sei o que, isso funcionou por muito tempo, né? Hoje, não funciona mais, né? E não adianta você querer fazer aquilo funcionar. Ah, mas funcionava, trouxe muito dinheiro, trouxe muita receita, trouxe. Mas o que eu quero dizer é isso, funcionava por mais tempo. E meio que rodava no piloto automático. Hoje, o mundo é muito dinâmico, né? Hoje, você vê, vai... Inteligência artificial, olha o que mudou o mundo nesse ano com inteligência artificial. É um ano, né, que o chat GPT saiu ali, ilustre e desconhecido. Um ano. E aí, hoje, a gente tem tanta solução, baseada ou não baseada, um ano. É absurdo. E vai mudar muito, assim. Imagina... Imagina o que vai acontecer nos próximos dez anos, assim. Nossa, eu acho que não consigo imaginar. Acho que cinco eu já fico na dúvida, assim. A dúvida até é a seguinte, como é essas faculdades, né? Que curso vai ter na faculdade quando a minha filha for fazer? Ela tá com nove. Quer dizer, daqui a dez anos. Ah, oito. Nove, mais ou menos. Tá, que curso ela vai fazer? Não faço ideia. Então, se você pensar na dinâmica... Eu não sou contra a faculdade, assim. É engraçado. Hoje, na internet, tem muita provocação. Faculdade, não faculdade. Eu não sou contra... Mas também não sou a favor, assim. O que eu acho... Eu acho que as coisas têm que mudar. Porque a faculdade, ela te ensina... Depende do curso, vai levar quatro, cinco anos. De dois a quatro, cinco anos, né? E, óbvio, que depende do que você vai fazer. Se você for querer estudar medicina, não tem como, né? É mandatório você fazer uma faculdade, né? Agora, sei lá, programação. Será que você precisa fazer uma faculdade? E, às vezes, você fica quatro, cinco anos aí, o que você viu ali, o mundo já mudou. Então, eu não sei te responder isso, na verdade, assim, sabe? Como que vai ser. Eu acho que depende primeiro do curso. Porque tem curso que, obviamente, você vai ter que fazer, né? Principalmente essa questão de medicina, enfim. Agora, programação, eu aprendi de forma autodidata, assim, sabe? E, hoje em dia, eu aprendi num livro de banca de jornal. Hoje em dia, o que você tem na internet de curso, de metodologia, de software, de ferramenta... E, às vezes, antigamente, você falava assim, pô, ah, eu sou autodidata, você era encarado como uma pessoa super gênio. Então, acho que todo mundo é. Sim. E, hoje, quando você vê essas coisas de você ter um curso e comprar, assistir da sua casa e aprender, você tá, assim, sabe? Não é nem o comprar o curso, né? É o fazer o curso. Porque tem tanto curso que as pessoas compram um monte e acabam não fazendo nada. Exato. Mas é interessante isso, né? Por que que, talvez, faculdade, a gente tá colocando em questão aqui? É por causa da tecnologia, né? Sim, é pensar assim, vamos lá. Eu sou fã de Star Trek, né? Então, eu gosto muito de olhar, né? Meu pai também. É uma das coisas que a gente... Meu pai amava, então, acabou passando essa paixão pra mim também. E aí, eu sempre olhei assim, poxa, será que a gente vai realmente evoluir como eles? E aí, o que você vê, né? Eles têm muita tecnologia ali, têm o apoio tecnológico. Tinha muita coisa que tinha lá que aconteceu, né? Eu acho que o iPad apareceu lá primeiro, né? Sim, primeiro foi, é. E aí, você vê muita coisa que eles... Claro, é fantasia, mas... Será que ele vai ser nesse nível que a gente vai chegar, que a gente vai evoluir? E que a gente vai ter ali a tecnologia como um apoio? Eu quero acreditar que sim, né? Com uma visão otimista. Mas a gente também tem aqueles filmes do tipo Matrix, né? É. E dos apocalipses, né? É. Dos robôs da inteligência artificial. Assim, porque uma coisa que eu tenho que é um princípio, algo que eu acredito muito forte. Você não para a tecnologia. Então, vou dar um exemplo. A minha mãe e a minha sogra trabalharam com datilografia, né? Então, tinha curso de datilografia, se você soubesse isso alguns anos atrás... Tava na frente de todo mundo, né? Tava na frente de todo mundo, tinha um bom emprego, esse tipo de coisa. Depois, vem os microcomputadores. Começou até a era da computação. E aí, o pessoal das máquinas de datilografia começaram a ficar meio chateados, tal, não sei o quê. E sempre tem uma tentativa de você tentar não aceitar o novo e lutar contra aquilo. Mas você não barra a tecnologia. Aí, um caso recente para exemplificar nos tempos de hoje. É o Uber versus o táxi. Então, o Uber é uma inovação tecnológica, né? Uma plataforma que vai, né? Meio que compete com o que existia de táxi, enfim. E houve uma revolução, né? Houve quase uma guerra de Uber versus táxi, né? Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Em Nova York era engraçado. Nova York era conhecido pelos táxis amarelos. Hoje é muito pouco, assim, né? Então, você não para. Então, um negócio que eu, quando eu vejo as pessoas tentando, ficam tentando, querendo parar a tecnologia, eu falo, cara, isso daí você não vai conseguir fazer. Não tem como, né? Agora, a questão da inteligência artificial, assim, tem um cara que trabalhou no Google, que ele advoca aí que tem um perigo muito grande ali da inteligência artificial, né? Porque se você pega o chat GPT, ele, acho que o QI do chat GPT é 155 e do Einstein era 160. Então, hoje em dia, ele já tá muito inteligente, assim. Tem os casos que fizeram do chat GPT passar no Enem. Enfim, e ali, você pergunta pra ele as coisas, ele é muito inteligente. Ele sabe programar, ele sabe escrever código, ele sabe escrever música, ele sabe fazer tudo, assim. Só que ele não tá, o que assusta um pouco a galera é que, e que eu não fico assustado, eu fico admirado, é porque a evolução disso tem sido muito rápido. Então, imagina seis meses daqui pra frente, seis anos daqui pra frente, 60 anos daqui pra frente, o que vai ser isso? Então, tem um exercício de futurologia, né, do que vai acontecer, do que não vai acontecer, mas, assim, eu tendo a enxergar com uma visão otimista. Agora, você vai precisar se adaptar, né? Como, né, eu contei da máquina de escrever, eu contei do Uber, assim, você precisa se adaptar. A gente teve uma situação de saúde pública, alguns, dois anos atrás, que você teve que se adaptar, todo mundo teve que se adaptar. Hoje, as empresas estão tendo até que, por exemplo, já colocaram no seu planejamento uma hipótese de, eventualmente, correr de novo, né? Porque, que nem o próprio Bill Gates, ele que sinalizou, até, muita gente na teoria da conspiração, que ele que criou a pandemia, enfim. Mas, assim, ele sinalizou aí que se cumpriu, então, é uma necessidade de olhar pra isso, né? Mas, assim, falando de inteligência artificial, como é que você vê, por exemplo, as pessoas na sua área, na área de programação? Como você falou, poxa, a GPT faz código. E aí, como é que o programador fica nessa história? Porque antes, meu, aprender a programar era muito complexo, era muito difícil, né? Assim, eu, eu sei códigos, eu sei códigos básicos pra usar no WordPress, só. Tipo, precisa pôr um código, só. É o meu limite ali. Mas, eu, nossa, sempre admirei, porque, poxa, escrever um código, você tem que, tinha que saber tanta coisa pra você escrever. Aí, depois, foi lá facilitando aqueles atalhos. Agora, você vai lá, dá o comando e sai o código. É, é isso, assim. E aí, como eu programei muitos e muitos anos, desde criança, a gente sempre teve ajuda. Então, sempre teve fóruns que tinham pedaços de código, depois, comunidades mais estruturadas. O próprio Stack Overflow, que é um fórum, sei lá, bem conhecido, tinha muito programador que era programador orientado a Stack Overflow, né? Então, ele, ah, como que eu faço um código pra, sei lá, pra fazer, pra retornar uma, sei lá, uma soma de dois números, né? E aí, o cara perguntava isso lá, ia lá e copiava o código pronto. E ajudava bastante, assim, não tô, não tô, você tem que saber programar e essas ferramentas, elas te ajudam a ser mais produtivos. Às vezes, você fica um pouco mais preguiçoso, você não ganha a profundidade que você deveria ganhar pra você, pra você se beneficiar disso daí. O que eu vejo é que, hoje, essas ferramentas chat EPT, enfim, né, o, sei lá, o GitHub e Copilot, eles vão te ajudar a programar melhor, assim, sabe? Ganhar mais produtividade. Talvez você não vai ter que ter um entendimento tão profundo, né? Igual você tinha que ter antes. Então, assim, quando eu comecei a programar, existem coisas em tecnologia que são os frameworks, né? Aqueles são abstrações pra você conseguir fazer as coisas de forma mais produtiva. Mas, e aí, quando você usa a ferramenta, você não entende muito bem como o, né, se tá usando o carro, você não entende muito bem como o motor funciona. Eu achava muito importante entender qual que era o problema, qual que era a abstração que aquela ferramenta tava fazendo, assim. Então, hoje em dia, o que eu vejo é que essas ferramentas, elas vão abstrair cada vez mais o que, como se faz. Eu acho que isso tem os prós e os contras, assim. Mas, eu também acho que programador parecia que era uma carreira que não tava ameaçada, né, antigamente. Acho que programadores iniciais, programadores fazer funções mais simples, né, cadastros, esse tipo de coisa, que são funções simples em programação, talvez, no futuro próximo, a gente não vai ter esse tipo de ser humano fazendo isso, porque a máquina vai poder fazer. Agora, eu acredito que tecnologia é um trabalho criativo também, assim, sabe? É, eu sou músico, assim, também, né? O que eu acho é, o difícil tem muito músico bom. Então, tem músico, tem muito músico que consegue tocar o que o guitarrista do Guns N' Roses consegue. Ou qualquer guitarrista que toca muito bem, tem um monte de músico de quarto que consegue fazer. Agora, o que essas pessoas não conseguem fazer é criar as músicas que essas pessoas criaram. Então, criar é a dificuldade. Então, eu acho que, assim, o chat EPT, ele vai ser parecido com isso. Ele vai conseguir, ele vai conseguir replicar algo que já foi criado. Agora, a criatividade, né, e usar isso pra criar produto que, pô, que inspira, que brilha os olhos, eu acho que sempre vai precisar de um ser humano ainda. Sempre não, é, aí volta lá no que o cara do Google tava falando, né? Que tem, que tem uma, uma das futurologias que ele conta é que tá se criando uma consciência da inteligência artificial, que, enfim, que eles vão, que os robôs vão conseguir se reproduzir, enfim. Se eu tivesse que falar da parte de inteligência artificial, é engraçado, porque, sem entrar numa parte muito técnica, a, ou, é, meio que, como que eu vou falar? Isso que você falou de consciência, é um negócio que a gente que é mais leigo tem dúvidas mesmo. Será que é possível? É, é engraçado, porque a gente tem no nosso cérebro as redes neurais, as conexões, as sinapses, e meio que, que os algoritmos de inteligência artificial, eles tentam, eles replicam essa estrutura cerebral que a gente tem. E aí, existe uma, uma, um problema que é, se eu te falo assim, o que que é uma consciência? O que que é a nossa consciência, assim? E aí, é, o que, é, essas pessoas que advocam dos perigos da inteligência, da inteligência artificial, eles vão falar que a máquina, ela pode estar chegando numa consciência parecida com a consciência que a gente tem, assim, sabe? E isso pode ser um perigo. Então, estão ensinando a máquina a fazer, ó, vou te dar um exemplo. É, é... O chat GPT, ele aprendeu a falar, sei lá, acho que era libanês, não lembro qual que era a língua, uma, qual que era a língua. E ninguém ensinou, ele aprendeu sozinho. Então, isso assusta um pouco, porque ele não foi programar. Uma coisa é, eu programei ele pra ele aprender isso. Não, ele não, ele sabe, ele tá aprendendo a falar língua sem ninguém. Então, é como se fosse um ser humano, assim, sabe? É, é... Entende o que eu tô falando? Assim, ele não foi programar... Porque antigamente programação era muito isso. Eu vou programar essa função pra ela fazer exatamente isso. Eu vou programar um robô pra ele pegar esse copo aqui e colocar esse copo aqui. O que que acontece? Esse robô, ele tá aprendendo sozinho a pegar essas coisas que tão aqui na mesa, assim, sabe? Ele tá aprendendo. Ninguém ensinou ele. Que é um pouco de como a gente aprende, assim. Né? Você vê a criança lá, ela começa a andar, ela começa a pegar, começa a fazer não sei o quê. Ela vai aprendendo. Então, é... Eu acabei indo aqui pra essa parte, assim, mais da parte do, né, do... Do temor, assim, do que pode acontecer. É, o Skynet, né? É, mas eu, 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 eu fico muito mais animado, porque eu sou entusiasta de tecnologia, né? Sim, eu também. É que a gente, a gente, aquela gente vê muito filme apocalíptico, né? Então... Mas é que eu não tenho medo, assim, sabe? Do... Mas, enfim, eu também não quero ser irresponsável aqui, sabe? Porque eu acho que sim, pode ter consequências... É... Pode ter consequências ruins, assim. É... Eu acho que também tem que tomar cuidado com as pessoas que utilizam a ferramenta, assim. É, eu acho que o problema não é a ferramenta. É o que você falou, assim, a gente vê algumas pessoas, por exemplo... Ah, porque não sei quem pegou o chefe de EPT e agora deixou ele zangado. Aí, que... Programou ele pra querer destruir o mundo. Umas coisas, assim, bizarras, sabe? E... Então, às vezes, tem muito isso, né? De que você tem uma ferramenta muito boa, mas depende de tudo, de quem você tá operando, né? Quem é a pessoa por trás ali que tá operando isso? É... E aí, o risco é que, na verdade, como é uma ferramenta que aprende, né? O que que ela tá aprendendo? Exato. E... Aí, pra tangibilizar, outra coisa que a inteligência artificial tá fazendo. Inteligência artificial tá replicando a sua voz, já. Ah, isso... Isso eu acho complicado. Isso é complicado. Porque, assim, imagina que você recebe uma ligação e aí é a sua filha falando, mas não é a sua filha. Como que você vai descobrir que não é? Entendeu? É. É... Eu recebo uma ligação do meu pai e não é meu pai. A voz é perfeita. O jeito, assim... É óbvio que é mais fácil você replicar pessoas famosas, porque tem muito conteúdo e a voz, ela vai ser modulada mais perfeitamente, assim, mais perto do que é. Agora, pensa que essa tecnologia só tá começando. No futuro, isso vai ser... Vai ser perfeito, assim. Não tenho dúvidas que isso vai ser perfeito. Então, como a gente aprende a lidar com isso, assim, sabe? É, eu acho que, assim, voltando a falar a questão do programador, né? Então, pelo que eu entendi do que você falou, tem muito a ver com... Ele vai precisar ser mais o cara criativo do que o cara que replica o código, né? Eu acho que ele vai precisar... É, ele vai precisar... Ele vai precisar fazer sempre um algo a mais, assim. O que antigamente era muito fácil você ter uma carreira de programador, você fazendo um feijão com arroz, assim. Você não precisava se desenvolver muito, ganhar muita profundidade. Assim, se você quisesse trabalhar numa empresa tipo Google, Facebook, você precisa ser quase congênio da programação, assim. As entrevistas, os processos seletivos, eles são muito seletivos mesmo, muito críticos, né? Então, você tinha que demonstrar que você tinha um nível de profundidade grande em programação. Agora, pra resolver a maioria dos problemas, e tem tanta demanda, tem tanto problema pra resolver, antigamente você não precisava ter profundidade grande em programação pra você conseguir um bom emprego, ter um bom salário e construir uma boa carreira. Eu acho que esse nível de dificuldade vai aumentar, porque a máquina, ela vai conseguir fazer boa parte. Do que o programador faz? Agora, assim, com a tecnologia, a gente já tem feito muita eficiência operacional, né? Muitos cargos que existiam, trabalhos repetitivos, já estão sendo feitos por software, por robô, por... Então, assim, é que o que a gente tá falando é, o programador até outro tempo, o programador ou a pessoa que trabalha com tecnologia não se sentia ameaçado. Eu acho que hoje, hoje, a barra vai subir um pouco, assim, sabe? Era meio intocável, né? Agora já não, nem tanto. É, e o programador tava com... o programador tava muito... assim, sempre... O programador é um bicho engraçado, assim, sempre teve muito ego, sempre... Porque também sempre foi muito escasso, assim, sabe? E sempre foi uma pessoa que parecia que era muito inteligente, assim, porque, que nem você falou, programar parece que é um negócio muito complexo. Não acho que é um negócio mais fácil do mundo, mas também não acho que é o negócio mais difícil do mundo. É, e aí o ápice disso tudo, do ego do programador, da carreira do programador, do programador Rockstar, foi na pandemia. É, e quando tava tendo muito... É, muita demanda pra startup, tinha muito dinheiro sendo investido aqui no Brasil e no mundo, e tava faltando programador, e tinha programador júnior ganhando rios de dinheiro, e agora, buf, acabou isso daí. Porque houve, né, as empresas de tecnologia, as maiores do mundo, demitiram um monte de gente de tecnologia, o Google demitiu, sei lá, 10, 20 mil pessoas, não sei, não lembro direito. Mas, é... Então, o negócio que tava muito fácil, você saía da faculdade, você aprendia coisa básica, e você ganhava muito por isso, hoje em dia, aí, inverteu. Porque o dinheiro secou, e a tecnologia avançou muito. E agora? Agora, ou você vai trabalhar, e vai ser um bom profissional, e vai se dedicar, ou não vai ser tão fácil você construir uma carreira igual tava sendo. E... E era uma carreira construída de... Em cima de cortina de fumaça, né? Então, ah, eu sou um programador sênior, que eu ouvia muito de... Ah, mas eu... Tá bom, quantos anos você tem de experiência? Dois anos. Tá, mas que problemas você resolveu? Que softwares você construiu? Me fala sobre A, B e C, a pessoa não sabia. Então, não era, entendeu? Mas, o que aconteceu, causou essa distorção, agora o mercado tá sendo corrigido. Então, a gente volta... A mesma coisa tá acontecendo pras empresas. Startup tava com muito investimento, tava recebendo milhões... Essas startups estavam recebendo milhões de dólares de investimentos, você não precisava dar lucro, agora estourou essa bolha no mundo. O que que tá acontecendo agora? Ah, a empresa tem que dar lucro. Porra, mas sempre foi assim, né? Sempre deveria ter sido. Mas é engraçado, porque você entra numa atmosfera que parece que, não, o normal era crescer a todo custo, a conta não fechava, você sempre ia ter dinheiro externo de investidor, e agora, não, eu só enxergo assim, não, a gente voltou pro que a gente sempre deveria ter sido, que é empresa, tem que ser saudável, tem que gerar lucro, né? E crescer. Sim, essa coisa da startup, eu acho que tudo é período, né? Como a questão da startup, como a questão do programador, e aí, assim, é interessante perceber, né? Que hoje também a gente vê um empreendedorismo muito forte, né? E mesmo pros jovens ali, de empreender, de criar, de ter o seu próprio negócio. E acho que pode ser uma tendência também, né? O programador, ele criar a própria solução dele, até como você mesmo criou, né? Criou a Doct como uma solução, que é pra resolver problemas específicos, né? Eu acho assim, existe uma ONG que chama Endeavor, que é, enfim, dos maiores empreendedores do mundo, assim, e quando eles começaram no Brasil, o empreendedorismo acho que não tinha nem no dicionário, né, gente? Eu sou um empreendedor Endeavor, faço parte da rede, e alguns anos atrás também era meio louco quem falava que ia empreender, né? Então, acho que também com a internet mudou muito, né? Hoje eu vejo muita gente querendo empreender, muita gente questionando a faculdade, muita gente questionando a própria CLT, e eu acho muito legal, porque o empreendedorismo, ele transforma, ele, pô, sei lá, você vai empreender, você vai resolver um problema que você se propôs a resolver, né? No nosso caso, a gente escolheu resolver o problema da burocracia, mas você vai gerar emprego, você vai pagar imposto, além de resolver esse problema que você escolheu, você vai empregar outras pessoas, você vai desenvolver essas pessoas, naturalmente essas pessoas vão sair, vão para outros lugares, vão empreender também, então você cria um ciclo virtuoso? Virtuoso. Eu nunca consigo falar. É, um ciclo virtuoso, assim. Então, eu super acredito que a transformação do Brasil, ela vai vindo empreendedorismo, assim, sabe? É, e eu acho muito legal hoje que existe esse nível de consciência a mais. E eu não acho que é para todo mundo, mas também como que você vai desejar um negócio que você não conhece. Então, eu acho que hoje tem muita gente falando de empreendedorismo, e faz com que pessoas que talvez tenham essa veia, elas se identifiquem com isso, assim, sabe? E hoje tem muita gente já contando o caminho que trilhou, ajuda essas pessoas a também trilharem um caminho um pouco menos tortuoso, porque empreender é um negócio complexo, assim, é um negócio desafiador. Hoje na internet, muita gente quer vender que é simples, eu vou te dar uma... Cara, é um negócio, assim, complicadíssimo. É legal a sua visão, porque, assim, você não tem aquela visão de que é Todd, né? Misturando leite está pronto. É, porque, como eu falei, assim, a minha carreira são mais de 25 anos, né? Então, eu acredito que coisas que... Por exemplo, eu estou com a minha esposa há 14 anos, assim, né? Eu estou na Docket, a empresa que eu fundei, que eu co-fundei, né? Há 8 anos, eu mexo com programação há 25 anos. Eu acredito que as coisas grandes, que as coisas que têm muito valor, que as coisas, enfim, que têm um impacto grande, elas vão levar tempo, assim. E vai precisar ter resiliência, tem que ter essa visão de longo prazo, essa consistência, essa disciplina, essa melhoria contínua. Pô, e tem horas que vai estar bom, tem horas que vai estar ruim. Então, é... É igual plantar um pinheiro, assim, você pega uma semente, no outro dia não vai ter um pinheiro de 100 metros de altura, assim, sabe? Nem sei se um pinheiro chega a 100 metros, mas não vai ter uma árvore no outro dia. Não, vai levar anos. Né? Assim, se eu quiser ter um filho, se eu quiser ter um filho hoje, e fizer hoje, né? E eu vou ter que esperar nove meses pra pegar ele nos meus braços, assim, sabe? Então, é... Eu acho que um dos problemas da internet que eu vejo é que foi se criando essa sensação que tinha coisas que dava pra fazer em menos tempo, que às vezes não dá, assim. Eu acho que sim, tem coisas que você consegue trazer o futuro pro presente, que você consegue acelerar, que você consegue... Sim, isso dá pra fazer, sabe? Que você pode colocar mais agilidade. Mas, construir uma empresa, se eu tivesse que te dar um número, eu acho que é uma jornada ali de pelo menos uns 10 anos, assim. Né? E... Ah, quando você olha o chat, o OpenAI, chat GPT, levou 5 anos pro chat GPT tá aqui, assim. Sim. Então, assim, sabe aquela questão do sucesso do dia pra noite? Não existe. É, o sucesso do dia pra noite, às vezes, levou... No meu caso, não vou falar que é sucesso, mas, assim, levou décadas, assim, sabe? É... Pra... Ah, o... Onde a Docket tá hoje? Pô, do dia pra noite e tal. Não, são 8 anos fazendo isso. Então, é isso que eu acredito. Isso que eu falo... Isso é uma das coisas que eu mais falo, assim. É... É... É cumulativo, né? Você vai subindo um degrau, subindo outro... Exatamente. Tem um livro que... Que é o meu livro favorito... Um dos meus livros favoritos que chama Efeito Cumulativo. Que é exatamente isso, assim. Que ele mostra como pequenas ações feitas repetidamente, com consistência e disciplina ao longo de um... Um longo prazo, assim. O impacto que isso tem, né? Agora, dá pra você fazer mais rápido algumas coisas? Eu acho que dá. Mas tem coisas que... Tem coisas que... Que precisa de estrutura, assim, sabe? Senão desmorona. Investimento também, né? É a questão do que eu te falei do programador ali, sabe? Que era 2 anos e não sei o que. Aí veio a pandemia. Agora, o programador que tem... Que é sólido, que é robusto, que construiu, que não pulou etapa, que trabalhou duro, que se dedicou, ele... Ele... Ele tá bem empregado e tá crescendo. E, enfim. Agora, a pessoa que pulou a etapa, ela foi prejudicada, entendeu? Por causa disso, assim. Porque... Teve, por exemplo, analista de dados. Teve um período também que tava muita gente fazendo ah, curso de... Pra ser analista de dados não precisa de faculdade. Tavam umas coisas assim, né? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, pra você ser considerado analista de dados, você tem que ser doutor. Então, aqui, ah, não, faz um cursinho pra você ser analista de dados. Então, é muito complicado isso. Porque, às vezes, tem umas promessas que o pessoal faz que são boas demais ali, né? E isso aconteceu pra muitas... Muitas posições, assim. Muitas carreiras. Sei lá, em tecnologia tem a pessoa de qualidade, de teste. Ah, e assim... Todo mundo achava que podia ser teste. Ah, é só usar o software e tentar achar erro se tá funcionando. Não. Tem processo, tem metodologia, tem... Tem gente que é muito aprofundado só nessa vertical aqui. E não é assim. Ah, é só ir lá e testar e ver se funciona. Não, não é. Entendeu? Então, é... É... Foi se criada essa distorção, assim, sabe? É igual em inglês, assim, né? Em inglês também. Ah, aprenda inglês em oito semanas. Antigamente, tinha essa propaganda. Tinha, é. Dá pra aprender? Eu acho que não. É, fluência é diferente. É assim, tem os níveis de fluência, né? Tem um amigo meu que é de escola, que ele trabalha com isso, que ele fala, que é o A1, B1, A2, B1, B2, C1, C2, e aí cada um depende da aplicabilidade, enfim. Não, beleza. Você até aprende um A1 ali em oito semanas. É, exato. É, por exemplo, eu não sei nada de francês. Aí, imagina, eu aprender a falar francês em oito semanas. Enfim, né? Eu fico pensando... Se você falar inglês, você já sabe, talvez fique... Talvez dá pra aprender. Se coloca na situação de uma língua que você não sabe falar uma palavra, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa questão das etapas, assim, sabe? Né? Agora, existe sim um raciocínio que você faz pra como que você cresce mais rápido, como que você executa coisas mais rápido. Dá, entendeu? Mas tem coisas que... Tem coisas que não vai dar. E eu vejo muito essa confusão, entendeu? Porque a pessoa se frustra no final do dia, né? É. Porque ela tava com aquela expectativa de conseguir fazer... Aprender inglês em oito semanas, aí ela não aprende, ela se frustra e ela acha que ela não nasceu pra fazer aquilo e no final do dia a premissa tava errada. Não é que a pessoa... Porque é um processo que vai levar mais tempo, naturalmente, assim, sabe? Nem se você ficar oito semanas lá nos Estados Unidos sem ninguém que fala português com dez pessoas lá só falando inglês. acho que você vai aprender bastante coisa, mas, assim, é... Pega uma criança, ela não leva oito semanas pra aprender a falar, assim, deitando todo dia lá com uma pessoa segurando ela, cuidando, olhando nela pra ela não cair, né? E bater a cabeça, né? E ela não aprende rápido, assim. Então tem... É... Eu acho que tudo tem um processo, assim, sabe? Tudo tem um processo. Isso é muito legal você falar, porque é meio que... O que que eu percebo? Eu entrevisto muitos empresários e todos falam exatamente a mesma coisa. É um processo. É um processo, assim, não foi do dia pra noite. E aí a gente vê muita gente falando não, vem aqui que eu vou te ensinar em quinze dias a faturar seis dígitos. Aí, sabe... Mas ele não conta quanto você vai ter que investir, né? Pra você faturar seis dígitos. Você pode faturar, hein? Você pode faturar em um curto espaço de tempo. Você vai ter que trabalhar todos os outros meses pra preparar aquilo, assim. Sim, exatamente. É, tipo, em quinze dias você fatura sete dígitos, mas você trabalhou três meses pra conseguir aquilo, né? Mas é o que a gente falou do sucesso do dia pra noite. Sim. A pessoa levou dez anos pra ter o sucesso do dia pra noite. Falando, né? Às vezes a gente vê artista, né? O sucesso do dia pra noite é ótimo, é isso mesmo. Às vezes você vê artista. Você fala, pô, olha lá o... Sei lá, o Gustavo Lima estourou do dia pra noite. Pô, o cara tava dez anos ali, né? Ou, sei lá, qualquer sertanejo, qualquer gênero, qualquer... Não existe, não existe. A pessoa não... Ela não tá despreparada. Pode não ser que ela esteja a mais preparada do mundo, mas ela já tá, né, fazendo aquilo, melhorando, tentando. Pensou em desistir um milhão de vezes, pensa em desistir todo dia. Às vezes a pessoa passou por essa... Ah, o sucesso do dia pra noite, agora ela tá no sucesso. Ainda pensa em desistir, fala, pô, não vale a pena, custa muito. Então, às vezes, quem olha de fora acha que, pô, é só rosas, assim. É só... Não, é desafiador, assim, sabe? Mesmo tendo sucesso. E o sucesso é relativo, né? Acho que o sucesso pra cada um... Mas é que, às vezes, a pessoa fala que a pessoa tá estourada, e aí, né, tá em todo lugar. Então... Eu acho que... Eu acho que é isso, assim. É relativo, sabe? É. A gente vê, por exemplo, a Anitta, né? Assim, o trabalho que ela faz de marketing dela. Então, quando ela estoura, né? Eu tô até lendo uns artigos sobre isso, como ela ficou em primeiro lugar no Spotify. A quantidade de coisas que ela fez pra isso acontecer, né? Não foi, assim, não foi eu tive uma brilhante ideia, não. Teve até aprender a fazer música, tipo de música que cola nas pessoas. Então, assim, é ir buscar essas informações. Então, realmente, é importante a gente ter isso para as pessoas não se frustrarem. Pra gente não se frustrar achando que, assim, ah, em um mês eu vou estar bombando, né? É, e assim, eu gosto... E eu acho, assim, tem muita gente que também menospreza o trabalho das pessoas. Eu gosto muito do que a Anitta fez, assim. Eu acho que a Anitta é uma pessoa muito inteligente. Aí, o que que significa a pessoa menosprezar? Falar, ah, mostrando a bunda é fácil, né? Falando da Anitta. Cara, o que mais tem hoje na internet é a gente mostrando a bunda. Quantas Anittas você tem? É a menor das partes ali que ela fez, né? É, assim, mas quantas pessoas tem? Aí, se você for ver a pessoa que tá... Que ganhou o prêmio do VMA, que, assim, era só artista americano que ganhava, que ganhou os prêmios. Tá estourada nos Estados Unidos, em outros países de língua... De língua... Espanhola. E ela fala umas quatro, cinco línguas. Tem uma visão empreendedora pra caramba, de gestão. Ela cuida da própria carreira dela. Cuida da própria carreira. Então, assim, não tô falando que eu gosto da música dela, mas eu respeito o trabalho empreendedor dela, assim. É um trabalho fenomenal. E aí, quando eu vejo uma pessoa falando um comentário tipo desse, eu falo, puta, essa pessoa não tem... Ela tá tão desconectada, ela não entende nada que... Acho que é até mais fácil pra ela justificar que talvez a vida dela não tá indo tão bem. Ela vai criticar da outra falando que, ah, mas também faz isso. Ela faz isso, óbvio que ela faz isso, mas ela faz muitas outras coisas, né? Pra conseguir ter o sucesso que ela tem. E não é por acaso o sucesso que ela tem. Não, não... Não. O resultado que a Anitta tem é o resultado de... Um efeito composto de uma série de coisas bem executadas que dão esse resultado dela. Então, assim, eu já vi a Anitta falando inglês, eu já vi a Anitta falando espanhol, outras línguas. É perfeito, assim. Ela fala como se ela estivesse falando português. Aí a pessoa que tá você vai falar assim, ah, mas a pessoa que tá falando aqui é... Ah, pô, mas a Anitta mostra a bunda. Tá, você fala o inglês É, parece que é a única coisa, né? É, então, assim... E, assim, quando você vai... Quando você vai tendo sucesso, você vai ser atacado, né? Você... Você começa a ter certeza que você está tendo sucesso. É. As pessoas estão falando mal de você. É, as pessoas vão falar, né? Mas eu acho que tem gente que se abala, tem gente que não se abala, né? Eu não sei se ela se abala. Eu acho que... Ah, eu acho que não. Você acha que não? Você acha que já passou dessa fase? Já passou, já. Ah, depois fica... Depois é... Enfim, né? Mas eu gosto dela. Eu acho que ela é uma pessoa inteligente, assim. É, o trabalho, a parte que ela desenvolve é muito interessante. Porque, assim, ela sabe ouvir o público dela. Exato, exatamente. Ela sabe criar coisas que o público dela gosta, se engaja. Ela sabe se promover. o público dela de um jeito... Ela ter conseguido esse resultado no Spotify, né? Foi muito do engajamento que ela consegue ter com o público dela. É, exato. É sensacional isso. Então, a gente tem que admirar as pessoas que... Sim, pelo esforço dela. Porque não é fácil. Eu respeito qualquer pessoa que consegue ter um resultado diferente, assim. Porque é... O típico não é você ter um resultado acima da média, né? E o resultado da Anitta é um resultado muito acima da média. Agora, né? Se a gente vai pro dia a dia, assim, uma pessoa que empreendeu, uma pessoa que construiu algo diferente... Cara, assim, não é o típico, assim. Então, eu respeito. Porque todo mundo sabe... Quem trilha essa jornada sabe o quão difícil é. E, obviamente, que depois de um tempo parece que fica um pouco mais fácil. Você começa a ter recurso, mais suporte. Então, quando a gente começou a empresa lá, era nós três com recurso próprio. Hoje, com 300 pessoas e com investimento e com faturamento alto, esse tipo de coisa, é... Não é que é mais fácil. Os problemas parecem... A complexidade aumenta, mas você também tem mais recurso. E você tem mais experiência. Você tem mais acesso. E você tá mais preparado. Então, é esse conjunto de coisas que faz com que o dia a dia seja um pouco mais suave, assim, sabe? Mas... Ah, que... Eu acho que só fica mais difícil, assim, sabe? É igual jogar videogame. Você gosta de videogame? Ah, eu não gosto muito, não. É o meu sócio que gosta. Ele joga bastante. Mas eu sei, assim... As fases vão ficando mais difíceis. Não, isso é fato. A vida é igualzinho videogame. É, tipo... Eu até vi um filme outro dia que eu achei muito engraçado que a referência foi exatamente essa. Ah, como é que você tá, então? Eu tô na fase do chefão. Tipo, na última fase a coisa tá difícil. Eu já vi empreendedor falando que as primeiras fases... Quando você tá empreendendo, as primeiras fases são mais difíceis. Depois as outras vão ficando mais fáceis. Eu só acho que o nível de complexidade ele vai mudando, assim, sabe? Os problemas eles vão mudando. E cada fase vai fazer com que você aprenda... Se você quiser continuar crescendo, você vai ter que se expor a coisas que você não tem conhecimento, que você vai ter que aprender, que você vai ter que correr atrás, né? Então... Fora da zona de conforto, né? É sempre, entendeu? Sempre fora da zona de conforto. Porque... Ah, beleza. Agora a empresa tá... De um tamanho bem grande, assim. Mas o que a empresa me demanda hoje, o meu cargo de executivo, de empresário, é muito diferente do que era no começo, entendeu? E se eu fizer as coisas que eu fazia no começo, hoje, no estágio que tá, eu não vou ser a pessoa certa pra sentar naquela cadeira de líder de tecnologia. Então eu tenho que tá... Tá, o que um líder de tecnologia numa startup série B, que fatura, que fatura, que tem os clientes que tem, que resolve o problema, que resolve, o que eu tenho que fazer? E eu tenho que correr contra o tempo pra... Pra ser essa pessoa. Eu sou o fundador. Mas a gente tem um conselho na empresa. E aí o conselho da empresa, ela vai olhar na caixinha do CTO. Então assim, por mais que eu seja o cofundador, eu também vou ser comparado, tá, com um executivo de mercado que sentaria naquela cadeira. Então, isso demanda muito. Porque você vai ter que estar preparado e justificar que você, mesmo sendo fundador, você é a melhor pessoa pra estar sentando. E você também tem que ter um ego muito tranquilo ali, né? Porque você tem que pensar no bem do que você criou, que é a empresa. Eventualmente, muita gente chega na conclusão, fala, pô, nesse momento eu não sou mais eu. Vou colocar outra pessoa, vou treinar outra pessoa, vou cuidar de uma questão mais da visão da companhia. Enfim, hoje eu tô no front ainda, né? Então eu sou... Eu sou responsável pela tecnologia da companhia. Então startup é o quê? Uma empresa que resolve um problema através da tecnologia. Essa equipe deve ser grande. É, equipe... É, o time de tecnologia da Doct tem 120 pessoas, né? E esse foi um desafio. Porque eu comecei programando todos os sistemas no começo, sozinho. Depois a minha... O próximo desafio foi contratar gente e aí construir essa tecnologia com outras pessoas. E depois é formar time, né? Expandir esses times e depois é você contratar outros líderes. Então hoje tem 120 pessoas, mas eu trabalho com 7, 8 pessoas diretamente comigo, que tem outros líderes embaixo pra conseguir tocar todas essas pessoas. Então, você entende que o desafio de... Hoje, é... Sentar no... Reportar pro conselho de investidores, né? Né? Tá com os executivos e liderar um time de 120 pessoas é diferente de... É... Quando eu comecei, que era o programador único e quando eu comecei a contratar os primeiros estagiários pra trabalhar comigo. É muito diferente, sabe? As habilidades são outras, né? É... Lidar com o investidor, por exemplo. Né? É o... Lidar com pessoas. Porque hoje você não é um programa. Você lida com as pessoas que fazem ali a parte de tecnologia. É completamente diferente. Então, eu acho que isso é a questão do empreendedor, né? Ele entender que... O momento da jornada que ele tá. É, exatamente. E não pode se apegar, né? Porque assim... É igual a Anitta que a gente tava falando. Se ela estivesse se apegando ainda a fazer o show lá no Furacão 2000 que ela fazia lá, tá fazendo show no Madison Square Garden em Nova York, assim, sabe? Então, ela... Mas ela foi se preparando pra... Porque a Anitta que fazia show aqui no Rio de Janeiro, aqui no Baile Funk, ela não tava preparada pra fazer um show em Nova York. Não é a mesma Anitta. Mas ela foi se preparando, né? Foi se colocando fora da zona de conforto, foi adquirindo os skills que ela precisava. E aí, eventualmente, quando a hora chegou, ela tava preparada. E às vezes a hora chega, você nem tá tão preparada. Mas vai que vai. Vai com medo mesmo. Vai e faz. E eventualmente dá certo. É, porque às vezes a oportunidade não espera, né? É, não espera. Não espera. Legal. Muito legal o papo, Rodrigo. Assim, é... Muitos insights de empreendedor e que é uma coisa assim... Não é que é diferente, mas é uma caixinha que a gente tem aquela percepção, a gente que é de fora. Ah, o programador não tem um perfil de empreendedor, né? E, na verdade, hoje é totalmente contrário, porque a gente vive na era da tecnologia. Então, pro programador ser um empreendedor, ficou muito mais fácil, porque tá ali no quintal dele ali. É, e o que eu acredito que... A gente tá falando de startup, todo startup vai precisar de um líder de tecnologia. E no... É, é o CTO, né? Que é o chefe de tecnologia. É, então... Não vai existir uma startup que não vai usar tecnologia. Eu acho muito difícil, principalmente no mundo que a gente tá hoje. Então, isso abre muita oportunidade pra você ser um cofundador técnico, assim, sabe? Eu gosto muito da parte de negócio, né? Eu acho que o grande diferencial de um CTO é ele ter um conhecimento técnico grande, ele ser bom com pessoas e ele ter um conhecimento forte de business. Se juntar isso, ele vai ser um cara poderoso, assim. É... Então, é... O skill técnico, ele vai te dar o embasamento pra você tocar aquilo. Mas essas habilidades de se escalar, saber formar time, ter esse skill de liderança, e se você aprender sobre negócio, aí você vai estar preparado pra ser um sócio bom aí e ajudar a startup, assim, sabe? Muito legal. Me diz uma coisa, assim, quem tá ouvindo a gente aqui, onde que eles te encontram? Qual que é o seu Instagram, seu LinkedIn? É... O meu Instagram é rodrigolopes.tech e o meu LinkedIn é lopes.rodrigo. Então... Tô postando bastante coisa lá no Instagram agora. É... Levei bastante tempo pra começar a postar. Então, assim, eu tô... Mais de 25 anos, como eu falei, né? Na jornada, na área de tecnologia. E... Passei bastante tempo construindo, né? Desenvolvendo isso que a gente tá falando aqui. Hoje eu tô compartilhando um pouco, assim. Porque eu acredito que tecnologia transformou a minha vida. Então, assim, antes de eu empreender, já tinha... É... Comprado a minha casa, minhas coisas, casado, estruturado a minha vida pelo... Pelo que a tecnologia me deu. E depois eu fui empreender, escolhi um problema pra resolver e... E... Bom, aí virei um executivo, um empresário, um empreendedor. Mas... Contratei um monte de outras pessoas, treinei um monte de outras pessoas, né? A gente ajudou da oportunidade. E, pô, super legal ver gente que entrou lá como estagiário, cresceu 10 vezes, comprou apartamento pra pai, mãe, gente que entrou lá, pô, se desenvolveu, agregou, depois foi trabalhar em Londres, assim. É... Então, eu vi que tecnologia... É... Trans... Assim, pode ser um... um veículo pra transformação de vidas, assim. Então, eu acho que é algo que eu... Como eu vi, como eu senti na minha pele, é algo que eu tô falando bastante, assim, porque eu acho que pode transformar a vida de muitas pessoas ainda, assim, sabe? É, com certeza. Então, assim, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi muito legal a conversa, muito bacana. E... E você quer mandar um recado pros programadores? É... Um recado final pra eles? Pode falar aqui, olhando pra essa câmera? Ah, o recado que eu gostaria de dar é que, pô, aumenta a perspectiva, assim. Muito da narrativa que eu tenho falado é que quando eu comecei, pra mim, era... O teto era muito baixo, né? O que eu acho hoje é que você trabalhando, você aprendendo a programar, você vai ajudar outras empresas a resolverem os problemas que elas têm, você vai conseguir fazer uma boa carreira, mas, eventualmente, você também pode fundar a sua própria empresa, empregar outros programadores, ajudar a resolver problemas, problemas do nosso país, melhorar nossas vidas aqui. Então, tem muita oportunidade na área da tecnologia. E se você ama, isso daí, vai fundo mesmo, ganha um nível de profundidade, que é o que a gente falou bastante aqui, não fica muito na superfície. E, né, de pouquinho em pouquinho, não pula etapa, você, depois de um certo tempo aí, você vai colher muitos frutos, muitos frutos legais sobre isso, e vai ter um impacto muito forte aí na sua vida e na vida das pessoas em volta. Maravilha. Muito obrigada, então. Muito obrigada. E você que está assistindo a gente aqui até agora, muito obrigada por ter ficado com a gente. Espero que você tenha gostado do papo tanto quanto eu gostei, muito aprendizado, eu sempre aprendo muito aqui, espero que você também, tá? Então, siga lá o Rodrigo, que o Rodrigo está começando a compartilhar muito conteúdo legal, ele tem muito background para você, para você que é empreendedor de tecnologia ou que é de tecnologia e está pensando em empreender, faz todo sentido, tá? Então, muito obrigada e até a próxima. E aí Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti